Hoje, na entrevista, eu converso com Simone Milani Brandão, que é professora do Departamento de Medicina da UFSCar. Simone, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Faz tempo que a gente queria conversar com você aqui no programa e agora teremos essa oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho. Eu não contei antes, mas a Simone, junto com outros pesquisadores, desenvolveu uma prótese ocular que é bastante inovadora, que eu sei que você já teve a oportunidade de dar várias entrevistas, mas eu acho que a gente pode ter a chance aqui no programa de olhar para esse assunto de outros pontos de vista. E eu queria começar falando de por que, o que é um implante ocular, esse implante específico, e por que é importante que os pacientes recebam esse implante? Alguns pacientes, por diversas causas, doenças como tumor, glaucoma, acidente, eles perdem o olho. O paciente, se ele perde o olho e a gente simplesmente opera, retira o globo ocular e deixa, toda a estrutura ocular vai atrofiando, ela vai diminuindo. Então, o olho vai ficando pequenininho, a cavidade orbitária, que é a parte do osso, vai diminuindo, e isso vai deixando o paciente com uma estética muito ruim. Então, são pacientes que sofrem muito com isso. E o implante ocular, ele vem para isso. Então, esse paciente que perdeu a visão, que não tem mais como recuperar a visão, a gente recupera o volume perdido. Então, esse implante, ele é colocado como um substituto do conteúdo ocular para que todas as estruturas fiquem com o formato, com o tamanho adequado para se colocar uma prótese ocular externa, que seria só um cascalho, né? É só uma lente escleral, que aí dá a simetria do rosto e devolve ao paciente uma estética muito boa. Mas não estamos falando de visão, né? Para quem perdeu a visão mesmo, é só mais essa questão do volume que está lá e por essa questão estética. É, e são pacientes, assim, que além de ter perdido a visão, a maioria deles tem dor, né? São pacientes que sofrem com aquilo, né? Então, além de ter o problema estético, ainda tem um sofrimento associado. Esse implante, ele não devolve a visão, né? É uma coisa importante de se falar, porque às vezes a pessoa fica com essa ideia, mas não. Então, são pacientes que sofreram uma perda ocular, uma perda de visão e a gente vai fazer com que o rosto fique mais simétrico possível. Isso, quem passa por isso ou quem conhece alguém que passou consegue entender muito bem a importância, a mudança na vida da pessoa, um implante desse. E falando especificamente do implante que vocês desenvolveram, ele é diferente do que existe, do que está disponível atualmente, por várias razões. E eu entendo que uma das principais é justamente o material, que é um biomaterial. Então, eu queria que você começasse falando um pouco o que material é esse e por que ele é diferente dos implantes que existiam antes e quais as vantagens que vocês têm como hipótese e também o que já foi possível verificar em termos de resultado. Isso, o implante que a gente tinha no Brasil até uns anos atrás era o implante de plástico, né? Que a maioria dos pacientes hoje que já sofreram essa intervenção, que já colocaram implante no passado, eles usam esse implante de plástico. O implante de plástico, ele ficava ali e a qualquer momento ele podia sair, né? O nosso implante é um implante de biomaterial. O que é um biomaterial? É um material que tem uma compatibilidade com o organismo humano, né? Então, ele gera uma integração do tecido humano com o material. Então, esse material, ele fica aderido na esclera, né? Do paciente, que é o branquinho do olho. Então, ele fica aderido ali e ele não gera reação inflamatória, ele não forma uma camada separando uma coisa. Acaba virando uma estrutura única. É como se o implante virasse parte do organismo, né? Ele tem essa capacidade. Além dele diminuir a chance de infecção, porque o material, ele tem, já foi mostrado, que ele tem uma capacidade antibactericida, que é não deixar desenvolver bactérias. Ele favorece a formação de novos vasos sanguíneos. Então, assim, ele interage mesmo com o organismo. Então, esse é o grande diferencial. Lógico que a gente tem pouco tempo de estudo para falar assim, ah, ele não vai extruir, né? Não vai sair do olho. Mas, a gente ainda não teve nenhum caso desse, porque a gente acha que não vai mesmo, né? Porque aderiu, grudou, né? Se a gente passou da fase inicial em que foi colocado, o paciente recuperou, o implante, ele acaba virando, como eu falei, uma parte do organismo. Então, é o implante para sempre, né? Que vai ficar ali e o paciente vai ficar com ele para sempre. Isso era inédito no Brasil ou no mundo, Simone? Como é o nosso, para o implante ocular, o formato é inédito no mundo até. Ele já foi usado um material semelhante ao nosso, mas não no mesmo formato, não com a mesma intenção, e não, assim, em cavidade oftalmica como a gente usou. Ele tem alguns, outras vertentes, outras pesquisas em outras áreas da medicina. Com esse material. Com esse material. Até mesmo aqui na faculdade já foi feito em ouvido, em dente. Então, assim, é um material muito, já muito pesquisado em diversas áreas. E uma outra diferença em relação a esse implante que era usado no Brasil é o formato do implante que vocês desenvolveram. Então, eu queria que você apresentasse um pouco que formato é esse e por que a escolha por esse formato. É, o formato convencional, né? Até o implante que a gente tem hoje que é importado, eram esferas. Então, eram esferas que eram colocadas. Quando a gente começou a pensar no desenvolvimento do implante, foi uma das nossas idealizações. Além do material, o cone, né? Por que o cone? Porque a órbita, que é a cavidade óssea que a gente tem no rosto, ela tem o formato de cone. O olho, ele tem os músculos inseridos nele que vão lá pra dentro da cabeça. Esse formato dos músculos é em formato de cone, é uma pirâmide, né? Então, a nossa ideia foi se a gente fizer um implante cônico que vai estar onde a musculatura se insere, a gente vai ter muito mais área de contato e uma transmissão melhor do movimento do músculo pro cone, né? Então, foi a nossa hipótese e foi pensando nisso. E esse implante, ele tem mobilidade, então? Alguma mobilidade? Você vê o olho mexendo, por exemplo? Isso, porque ele substitui a esclera, né? A esclera é o branquinho do olho, né? Então, se a gente consegue devolver o volume da esclera, a gente permite que o músculo continue agindo normalmente e dando movimento ocular, né? Por isso, é importante... Existe uma diferença quando a gente faz esse implante num paciente pela primeira vez, né? Como foi a paciente da reportagem do Jornal Nacional, como um paciente que já tem uma história de perdo ocular de muitos anos, que às vezes a musculatura já está atrofiada. Então, é uma coisa assim, não é o implante que tem o movimento. movimento, ele permite que você mantenha as estruturas oculares desde que elas ainda estejam preservadas, né? Pra que isso mantenha o movimento e aí, na hora que você põe a prótese externa, todo esse movimento seja preservado. E uma outra questão que a gente conversou e que eu vi nas reportagens também é o fato de que a prótese que existia, ela é uma prótese que é importada, né? Que era usada aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco se isso deve ter impacto à possibilidade de quando, depois a gente vai falar da comercialização, mas quando esse implante estiver disponível, se há uma possibilidade de alteração, inclusive na acessibilidade, no custo que esse material pode ter. Isso, o único material que a gente tem hoje disponível no mercado é o importado, né? Então, o importado é um material que só o paciente particular consegue pagar e mesmo assim é caro, né? Então, é um... Quem é atendido no SUS, por exemplo, comumente fica sem... Fica sem. Hoje em dia, já de uns... Acredito que uns... Não sei data, precisa mais uns 5 anos pra cá, não tem mais o implante de plástico, que é aquele que eu falei inicial, aquela esfera de plástico. Não tem. Então, o paciente do SUS, ele fica sem. Ele retira o olho, deixa... E aí, um dia no futuro, ele pode, a hora que esse implante nosso tiver, ele pode ser submetido e dá um implante secundário que a gente chama, que a gente abre a estrutura e coloca, mas o resultado não é igual ao primário. Então, é um paciente que já... Esses que já foram operados pelo SUS vão sofrer, mas vão ter acesso também. Tem a solução aí. E essa é a diferencial, né? Essa é a diferencial da gente ter um implante nacional. Né? O implante nacional visa tudo. Visa chegar no SUS, visa chegar no convênio e no paciente particular também. Né? Que um implante, como é esse importado, o SUS não paga. O convênio não paga, né? Nenhum convênio paga. Tem que pagar. Se tiver condição de pagar, particular. Só particular, né? Então, o implante nacional tem essa chance muito grande, né? Essa expectativa de chegar a todo mundo e a todos os lugares do Brasil, né? E do mundo, se Deus quiser. E eu imagino que quem está nos assistindo, talvez já esteja curioso ou ansioso até nesse momento para saber, a gente está falando aqui do implante, ele está disponível? Que etapa que vocês estão? Na época, a primeira vez que se falou sobre isso, lá por junho, julho, vocês colocaram que estavam buscando empresas para que isso pudesse ser comercializado. Eu queria que você contasse um pouco que etapa está isso. É, o implante, assim, a gente já fez o estudo, então o estudo terminou em 2016. Nesse intervalo de 2016 a 2018, a gente estava, a gente ficou, vamos dizer, em silêncio pela solicitação da patente e aí finalizando esse processo inicial da patente, que foi em junho, mais ou menos, que a gente começou a procurar investidor e está quase tudo certo. Que ótimo. E aí, a venda dessa empresa em relação ao estudo, o Anvisa, todo o resto, é o processo da Anvisa. Depois tem com a empresa em si, né? Isso, tudo através da empresa, então já tem uma negociação bem forte e uma expectativa boa. De que logo... É, eu não sei precisar prazos, porque agora foge, né? Da minha ação, agora é a ação de Anvisa, é a ação de autorização, início de produção, mas... É... Está caminhando. Está caminhando. Está caminhando. É um caminho bom. E esse caminho, falando em caminho, eu sei que esse caminho foi um caminho longo para você, fala assim, eu acho que em cerca de 10 anos para você, na sua trajetória pessoal, imagino que, tenho a impressão que desde o mestrado, queria que você contasse para a gente um pouco essa história, tanto em termos de, bom, que trajetória foi essa e também que etapas aconteceram até a gente estar agora aí quase com o implante disponível. É, começou há 10 anos atrás, quando eu resolvi fazer mestrado, procurei minha orientadora, a doutora Silvana Schellini, da Unesp de Botucatu, e ela trabalha nessa linha de busca de novos implantes. Então, ela tem vários trabalhos com vários materiais, porque é uma pesquisa que até agora ninguém, né, tinha achado nada. E aí, eu a procurei e por eu ser aqui de São Carlos, meu pai, ele foi professor aqui da Federal, então, meu pai tinha contato com o Edgar Zanotto, a gente teve a ideia de buscar um material biocompatível, então, eu procurei o Edgar e o Oscar e aí começou, né, o pensamento. Isso já no mestrado, a ideia já era... Foi antes do mestrado, foi quando eu comecei a pensar em fazer mestrado. Então, aí eu levei a proposta para a doutora Silvana, da gente, né, tentar fazer essa ligação da Federal aqui com a Unesp, e aí eu comecei, eu fiz o mestrado em coelho, então, porque como a gente queria desenvolver o implante para ser usado em humano, a gente não tem autorização para, né, colocar em humano. Então, a gente iniciou com o trabalho experimental. E o coelho é um excelente animal para fazer esse experimento. Então, eu fiz o implante no coelho, acompanhei ele durante um período e depois a gente faz eutanase, faz avaliação, e os resultados do mestrado foram, assim, maravilhosos, né, muito incentivadores, muito... A gente falava, nossa... E na época eu testei três tipos de materiais, né, três tipos de... o biovidro, que é o bioglass, que é o material mais usado na... Que é o primeiro, né, material, e os biovidros cerâmicos para poder fazer a comparação entre eles. Então, a gente fez esses três testes e os resultados foram muito, muito bons, assim, né. E aí, como o coelho, a gente tem a possibilidade de ver o implante, essa coisa, essa questão que eu te falei que integra no organismo, no coelho eu tive a oportunidade de ver isso. Você não vai ver, né. Então, eu retirei e a esclareira toda aderida, eu fiz microscopia eletrônica nesses olhos. E aí, foi... Nossa, esse material é maravilhoso, né. E aí, eu terminei o mestrado em 2010. E aí, foram três anos conseguindo todas as autorizações, mudando o formato, porque o tamanho do formato do coelho era pequenininho, do humano maior. Então, a gente passou três anos nesse novo projeto para colocar em humanos. Precisamos das autorizações de comitê de ética, dos ensaios clínicos brasileiros para poder, né, colocar em humanos. E aí, a gente começou em 2013 essa aplicação em humanos. e até 2016 foi quando a gente finalizou o doutorado. E aí, a gente falou, nossa, não podemos deixar. É, deu tudo certo. Foi muito bom. Os pacientes, tanto de implantes primários, que eu falei, que são esses que operam primeiro, como os secundários também, uma melhora muito grande no resultado estético, na aparência do globo ocular, tudo. E aí, a gente partiu para a patente, aqui pela Federal, né, porque como eu estava vindo para cá já, então, seriam três pesquisadores da Federal na patente, mais a doutora Silvana da Unesp de Botucatu. E agora, pondo para o mundo. E só para a gente detalhar um pouco mais os resultados, quantas pessoas que receberam, como que isso foi feito, em quais hospitais? Em humanos, a gente teve mais ou menos 50 pessoas, né, 50 óleos que a gente colocou. E todos muito, evoluindo muito bem. A gente teve um único caso que foi de extrusão, né, que o implante saiu, mas foi logo pós-cirúrgico, né? Então... Não tinha dado tempo ainda dessa interação. É, não tinha dado tempo. E, assim, no trabalho do doutorado, a gente trabalha com residente também, né? Nos coelhos, só eu que operei. No doutorado, a gente já tem residente, então, a gente atribuiu essa extrusão à mais falha de técnica cirúrgica, porque o ponto tem que ser dado todo pertinho, todo... Então, por ter sido uma extrusão muito rápida, né, não tem como ser caracterizado por rejeição do implante. Porque não deu tempo, não. Não deu tempo nem de rejeitar. Não. E essas pessoas, você continua acompanhando? Eles continuam todos na Unesp de Botucatu e na USP de São Paulo, porque a gente depois, na parte de humanos, a gente fez um convênio com a USP de São Paulo também, então foram pacientes de lá colocados no implante também. E eles continuam seguindo no ambulatório, continua a pesquisa ainda vendo a movimentação dos implantes, a evolução deles a longo prazo, então nenhum paciente ainda foi dado alta, vamos dizer assim, e falar, não, tá tudo bem, pode ir, a gente continua acompanhando. E nesse momento, então, que você procura a engenharia de materiais, que a gente pensa, bom, você é médica, oftalmologista, tinha um problema ali específico, eles estavam estudando o material, como foi esse encontro, como foi trabalhar junto, como era, bom, vocês tinham, às vezes, um problema em comum, como que as diferentes áreas conseguiam conversar para resolver esses problemas e chegar nessa solução aí? Nossa, foi tudo muito bem. Eu fui muito bem recebida desde o primeiro dia que eu os procurei, e eu acho que era uma, foi um interesse mútuo, né, então, assim, eu com o problema médico precisando da engenharia, né, porque eu precisava de um material, mesmo que seja um biomaterial, é um material, então, da engenharia de materiais, e eles da engenharia de materiais que tem ali, e às vezes não consegue levar, né. Só faz sentido se tiver aplicado. Não consegue, às vezes tenta, e tem, existe uma barreira, assim, eu percebi muito isso, que existe uma barreira ali, assim, às vezes, de você conseguir essa integração, mas a nossa equipe, assim, tanto eu como a doutora Silvana, o Edgar e o Oscar, a gente, nossa, tem até hoje, né, uma relação muito boa, com interesses, a gente visou, por mais que são medicina, engenharia, a gente viu que o interesse era comum, e... De linguagem também, vocês se entendiam? Ah, no começo é mais difícil. Você tá entendendo de materiais agora? Só do, do, do Bioscicap, é. Mas, no começo, era mais difícil, às vezes, pra, pra eles conseguirem entender a parte da medicina, por exemplo, esse cone, inicialmente, quando a gente passou ele pro humano, e aí o doutor Oscar fez, aí eu olhei, eu e a doutora Silvana não lembro, falou, não, não dá, ele tá muito pesado, né, não, mas é o formato, não, tá muito pesado, a pálpebra não aguenta. Então, aí a gente voltou a conversar, falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa pra diminuir, aí entrou a engenharia, né, então, é essa conversa, assim, que foi muito, muito, muito boa mesmo. Não, então vamos fazer uns sulcos, né, vamos sulcar, ele fica parecendo um parafuso, porque aí a gente diminui bastante o peso, né, a gente conseguiu diminuir de 25%, mais ou menos, o volume e o peso do implante, aí a gente falou, nossa, mas sulcando fica muito melhor, porque você tem mais área de contato, né, então, foi o tempo todo, assim, a engenharia com a medicina, e eu acho que o resultado foi bom por isso, porque todo mundo, cada um quis dar o máximo da sua área, né, e respeitando o outro e entendendo e sempre conversando, e eu acho que por isso que a gente conseguiu tudo isso, e foi, nossa, foi muito tranquilo, eu só tenho a agradecer todos eles, foi um trabalho em conjunto mesmo. E aí, quando ficou pronto, virou notícia no Jornal Nacional, e eu sei que isso foi um impacto grande na sua vida também, a gente aqui na universidade também acompanhou um pouco isso, foi uma surpresa pra você, como que você recebeu toda essa repercussão, e como que você lidou com ela, inclusive? É, não tem como negar que foi uma surpresa, quando o repórter me, primeiro que quando ele me procurou, ele falou assim, olha, eu achei muito interessante, eu vou tentar, né, eu quero fazer pro Jornal Nacional, e ele veio, filmou, e aí ele me ligou e falou assim, assiste hoje, foi bem assim, né, então, e eu, sinceramente, eu não tinha noção da repercussão que uma reportagem dessa traria, assim, né, eu perdi as contas de quantos e-mails, quantas mensagens eu recebi, e foi assim, momentâneo, momentâneo, o jornal mal tinha terminado ainda, celular, caixa de e-mail, todo lotando, assim, e gente do Brasil inteiro, feliz, elogiando, esperançosa, nossa, emocionante, assim, emocionante, mas minha vida virou de cabeça pra baixo, acho que principalmente no primeiro mês, assim, mais importante até nos 15 primeiros dias, que eu tinha uma coisa que eu falava, eu preciso responder, eu preciso dar atenção, e eu, né, então, eu acredito que eu recebi mais de 500 e-mails, assim, fora mensagens por WhatsApp, por, é, redes sociais, mas foi muito, assim, e ainda não parou, eu acho interessante que eu ainda, todo dia, recebo e-mail, ah, porque eu vi a reportagem, eu falei, em geral, de pessoas, pacientes interessados em, e assim, de todos os cantos do Brasil, de todos os níveis sociais, é isso que eu fico muito feliz, que eu, e eu sempre tento tranquilizá-los, falando, não, fica tranquila que vai chegar em todo mundo, né, é, porque essa nossa, esse é o meu maior objetivo, né, que chegue a todos, não precisa vir aqui, né, em São Carlos, na faculdade, é, seja no, que seja o padrão, né, é, que vá pra todos os cantos, que, que chegue a todo mundo, mas, foi, eu não imaginava, assim, eu não, eu, mesmo quando, a hora, vamos dizer assim, a hora que apareceu na reportagem, a ideia minha é assim, nossa, minha mãe e meu pai vão ficar orgulhosos, meu marido vai ficar orgulhoso, né, meus filhos, meu filho até hoje fala que ficou orgulhoso de mim, e, mas eu não tinha, eu não tinha noção da repercussão de paciente, e não só paciente, acho que, não, eu não recebi mensagem só de paciente, de pessoas precisando, eu recebi mensagens de pessoas que ficaram felizes, assim, sabe, que o Brasil faz estudo, que o Brasil, né, busca uma, uma melhoria para a população, então, assim, foram elogios de pessoas até que nem precisam do implante, que nem conhecem, às vezes, alguém, mas só, só uma mensagem de incentivo, assim, incentiva mesmo, né, que a gente fica muito, muito feliz. E no meio dessa história, você se tornou professora universitária, aqui na UFSCar, mas é médica, continua também atendendo os pacientes, e você, quando conta essa história, desde a primeira vez, me chamou muita atenção, esse entusiasmo também, por ter produzido um conhecimento, e agora um produto, que chega nessa prática clínica, nos pacientes, e além disso, você está formando, agora também, futuros médicos. Eu queria que você me contasse um pouco, refletisse um pouco, como essas coisas se relacionam na sua vida, essa sua prática ali, médica, no consultório, mas a possibilidade de estar, imagino que tanto identificando problemas a serem resolvidos, a possibilidade de produzir conhecimento, e junto com tudo isso, estar lidando aí com esses jovens que estão chegando na universidade, que são futuros médicos, possivelmente futuros oftalmologistas. É, eu acho que tudo que eu faço, eu faço com muito amor, assim, tudo com muita vontade de fazer, né, e eu gosto muito dessa, de ter esses dois lados, né, então, estar no meu consultório, tendo esse contato, acho que essa visão de consultório que me fez, é, buscar o estudo, né, não, eu acho que foi uma coisa, por ter, estar em contato com pacientes que sofrem, no consultório você tem mais tempo, às vezes, de conversar, de saber mais do paciente, e ficar preocupado, né, com esses pacientes que estavam sem, né, porque às vezes a pessoa, me procuravam, ah, eu preciso, não tenho. Você teve contato com pacientes que estavam na praude? né, até hoje, né, então assim, o paciente procura e fala, não tem, né, não tem implante, não tem como, e aí isso buscou meu lado genético, né, porque meu pai, como eu falei, meu pai é professor aqui, e aí eu sempre tive essa vontade de ser pesquisadora, professora, então eu uni essa, essa parte prática com a universidade, né, e eu também levo isso para os meus alunos, assim, porque, é, eu gosto muito, assim, eu falo que o ensino não pode ficar fechado, né, dentro da universidade, dentro do quadradinho ali, a gente precisa tentar ver o paciente inserido na sociedade, né, o paciente que sofre, o paciente que, e não só livros, não só, é, projetos que fiquem ali, né, então acho que essa minha visão de, de ser atuante ainda, de estar, de estar no consultório, faz eu ter essa visão bem prática, né, bem buscando resolver mesmo, né, não só apenas falar, ah, vou fazer um trabalho para estar no currículo, não, né, para, tem problemas reais ali, tem problemas reais, né, que a gente, é, que eu vejo no consultório, que eu vejo, agora então, mais ainda, né, porque muita gente tem me procurado, assim, já, é, fisicamente mesmo, assim, não só por e-mail, né, então, e aí você fala, nossa, eu estou no caminho certo mesmo, né, eu fiz uma pesquisa, é, para ajudar, né, uma pesquisa para, para chegar nas pessoas, e é isso que eu quero que meus alunos vejam, assim, né, que a gente precisa, não é um médico de papel, né, não é um médico só para cumprir obrigação, é fazer por amor mesmo, assim, dedicar, tentar fazer tudo o que você faz, você tem que fazer com muito amor, dedicação, que aí dá certo, eu, no seu caso, deu bastante, agradecer de novo, você ter vindo, parabenizar muito pelo trabalho, desejar muito sucesso aí, tanto com a Próteses, como com as próximas pesquisas que virão, muito obrigada, muito obrigada, eu agradeço também, eu fico muito feliz, porque, eu acho que, eu poder falar um pouco mais, eu acho que dá para esclarecer mais coisas, né, com tempo maior do que a reportagem, que às vezes é de 20 segundos, porque a reportagem gerou algumas dúvidas, assim, e aí eu resolvo nos e-mails, digo, né, assim, por isso que eu faço questão de responder os e-mails, então, acho que é muito importante, poder esclarecer melhor, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu conversei com a professora Simone Milani Brandão, do Departamento de Medicina da UFSCar, e com isso a gente encerra esse programa, o Paideia volta na próxima, terça-feira, mas, enquanto isso, você pode nos acompanhar, as outras produções do Lab, nas redes sociais, no site, ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.fr.br. Muito boa noite. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri